Nerds de todos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro e hoje eu vou trazer uma informação que eu encontrei na internet, na verdade foi mandada pra mim pelo nosso querido editor Raleco. Ele encontrou, ele segue, ele acompanha o site CodganData, que tem dois criadores de conteúdo relacionados a Cod, um deles é o Unforgiven, descobriu ou desvendou ou trouxe pra gente uma informação que é extremamente importante e que a gente não se dá conta de que é tão pesada assim nos status, que é a estabilidade de mira. A princípio, como nos outros títulos da franquia, foi pensada que a estabilidade de mira, que é esse status que faz a mira ficar quietinha, tá, na tela, sem balançar, ela afetasse somente o tempo em que você está mirando a sua arma e não disparando. Só que na prática isso não é verdade, a estabilidade de mira, ela continua funcionando mesmo se você estiver disparando a sua arma, ou seja, a estabilidade de mira influencia no recuo da sua arma, no padrão de espalhamento das suas balas. É, não vou falar recuo, vamos falar no padrão de espalhamento das suas armas. Então eu setei aqui uma Bruin com o mínimo de estabilidade de mira possível e você vê que ela faz um wobble ali, né, ela dá uma balançada entre direita e esquerda, um pouquinho daquele padrão que a gente já conhece. E aí eu vou esperar a Bruin chegar no canto esquerdo da mira e vou segurar o spray aqui no caminhãozinho pra gente ver como o padrão se forma. Vou fazer o contrário agora, vou esperar ele chegar no lado direito e vou segurar o spray pra vocês verem como o padrão se forma. E isso assim, numa distância de menos de 10 metros, né, você pode ver que o padrão ele varia pra caramba de um espalhamento pro outro, né. Você tem aqui essa pequena quina, é difícil de compensar um recuo que se mexe pra um lado e pra o outro. Então, essa é a conclusão, basicamente, do que a estabilidade de mira faz e por que acessórios como empunhador de comando e laser tático melhoram demais a precisão da sua arma. Não é só o balanço entre um tiro e outro, né, entre uma rajada, né, dentro da mesma rajada. É o balanço, é a diferença de espalhamento entre duas rajadas. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou setar essa Bruin com todos os acessórios de estabilidade de mira pra vocês terem uma noção de como é que funciona quando você tá com a arma estável. Então aqui eu tô com a Bruin setada com estabilidade de mira, vocês podem perceber aqui que a mira praticamente não se move. Na verdade ela não se move, eu tô percebendo, assim, uma movimentação mínima, talvez vocês no vídeo não consigam nem ver, mas é mínimo, é mínimo. E eu tô falando de estabilidade de mira aqui, como a gente falou, né, tem 10 metros ou menos entre eu e o caminhãozinho. Imagina a longas distâncias, né, quem usa, por exemplo, Bruin, Grau, a Grau já foi nerfadinha, né, a Bruin também recebeu nerf na distância, mas enfim, vocês usam armas a longa distância, imagina o efeito dessa estabilidade de mira a longas distâncias, a 50, 70 metros. Então prestem bastante atenção. Agora, como a mira, ela não balança, eu vou dar os sprays no mesmo lugar, até pra gente poder comparar bonitinho. Nem vou mexer o mouse, tá? As balas vão sumindo daqui, né, beleza. É, mas eu mexi o mouse, enfim. O que eu quero mostrar é, primeiro, a Ogro, o recuo mudou, o recuo mudou porque eu adicionei attachments, mas isso não é o principal. O que eu queria mostrar é que, de um spray para o outro, o padrão não se altera mais porque a mira parou de balançar de um lado para o outro enquanto eu estava fazendo as ações, tá? Então é extremamente importante você ter em mente o balanço da sua arma, esse balanço que a gente chama em outros jogos de idle sway, né, quando você não está fazendo nada, ele fica balançando. Ele é típico de rifles de precisão e rifles de sniper, rifles de precisão e rifles de atirador, como são chamados no jogo, mas também existem em metralhadoras, submetralhadoras e etc. Uma arma que tem uma estabilidade de mira ruim, horrível, e que você pode notar e está super no meta, é a MP5. Se você usa MP5, dá uma olhada para ver se você consegue setar a sua arma de forma que a sua mira não balance muito. Outra coisa que o Unforgiven testou foi a SKS, de forma que o recuo da arma semi-automática, ela volta mais rápido, volta de uma forma mais confiável para o centro, se você estiver usando mais estabilidade de mira, a gente pode trazer aqui para vocês darem uma olhada. Bom, queridos, aqui nós temos a SKS com a estabilidade de mira minimizada, que é basicamente usando o compensador e a coronha encerrada, e o que o Unforgiven do Codgan Data, ou do True Game Data, fala é que ele usa a SKS no Warzone, ele tem um setup viável, todo bonitinho, com compensador, com supressor monolítico, mira, etc. Ele tenta beliscar as cabeças dos adversários, mas o segundo tiro acerta numa localidade completamente diferente do primeiro, se você estiver usando a estabilidade de mira minimizada. Ainda não tem um padrão muito interessante, você vê que a mira não volta para o centro de jeito nenhum. Vamos tentar com a estabilidade de mira máxima. Essa é a SKS com todos os attachments para a estabilidade de mira. Vamos ver como é que um pente aqui se comporta. Honestamente, eu estava um pouco receoso sobre se isso iria funcionar ou não, mas caramba, velho, caramba, né? Ou seja, estabilidade de mira para as armas que são DMRs, para as armas que são rifles de atirador, provavelmente rifles de sniper também, embora o intervalo de um tiro de rifles de sniper para o outro seja muito maior, né? Caramba, velho, olha a diferença. Olha a diferença. É gritante. É gritante a diferença de acerto entre o primeiro disparo e o segundo disparo. Se você realmente estiver procurando headshots, é melhor que o seu rifle, que a sua metralhadora, tenha estabilidade de mira como foi mostrado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito nichado, é um vídeo muito específico. Dêem seu follow lá no YouTube, eu vou mostrar para vocês. Dêem seu follow aqui no YouTube. Quem fez o teste foi o Anthony, esse rapaz bonitão aqui. No True Game Data, eu ainda continuo usando o nome antigo, que é Code Gun Data, mas True Game Data. Se inscreva, porque com certeza, essa galera que está criando esse conteúdo e está trazendo essas informações para vocês, vão fazer isso com mais frequência, com mais detalhes. Tudo que eles descobrirem vai estar informado para vocês. E, novamente, se vocês não tiverem essa fluência em inglês e quiserem a explicação um pouco mais no quintal de casa, eu trago as mais interessantes para vocês aqui no Jogue Como Um Ogro também. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.org. Um beijo do Ogro e até a próxima. E até a próxima.